Olha aqui o que dizem Neemias no 9, 25 em diante. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens. Olha bem, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, Deus. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para tua lei. Mataram teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregastes nas mãos dos teus inimigos que os oprimiam. Dos seus inimigos que os oprimiam. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus. Tu os ouviste? E na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz. De novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas as mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias. E na tua compaixão os livravas. Vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei. Mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e lhes obedece. Com teimosia, te deram as costas. Tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. O senhor, eu comecei a ler o que para você? As conquistas deles. Quantas casas, terras, honra, glória, quantas vitórias, conquistas e conquistas. Conquistavam, eram abençoados. E aí faziam o que? Se viravam contra Deus. Matavam até os profetas quando eles iam lá e diziam, vocês precisam se voltar para Deus. Eles matavam. É o que acontece hoje. Quantos que se viram contra a igreja, se revoltam contra o pastor, contra o líder. Porque ele agora foi abençoado, agora ele pode viver a vida dele. Ele já recebeu a bênção do pagamento das dívidas, conquistou a casa, aquele carro que ele tanto queria, aquele emprego que ele ficou tantos anos desempregado. Aquele filho que estava quase morrendo, o senhor ressuscitou. Aquele livramento de morte, aquele livramento, quantos livramentos a pessoa sofreu. Quantas vitórias foi livre das dívidas, das doenças, das perseguições. Foi livre do aluguel, foi livre do carro velho, foi livre do desemprego. Ah, eu posso dar uma lista dos livramentos que tantos sofreram. E aí? Quando tinham pais, estavam abençoados, voltavam a fazer o que o senhor reprova. Passavam a ser desobedientes, teimosos, como eu li, arrogantes. Relaxados, inconstantes. Quantos, quantos que cuspiram no prato que comeu. Quantos que viraram as costas. Quantos que foram infiéis. Se tem uma coisa terrível, é a infidelidade. Quantos que são totalmente infiéis. São infiéis a Deus. Infiéis com a igreja. Infiéis com o lugar onde ele foi alimentado. Quantos. Quantos que são infiéis. São teimosos, arrogantes. Não podem ter paz. Não podem ser abençoados. Porque esquecem de onde o senhor os tirou. Quantos que tiveram a vida completamente se transformada, mas já esqueceu de onde Deus os tirou. Do tempo da dor. De estar desempregado, não ter o que comer. De estar com o nome sujo. De estar andando a pé. De estar com aquela doença. Quantos que esqueceram já. Quantos. Eu já vi gente esquecer que chegou com um rim. Já tinha perdido um rim. Deus restituiu. Não podia subir uma escada com problema no coração. Chegou de bengala. Porque o problema na coluna era tão grave que não tinha mais o que fazer. Chegou não aguentando mais com o filho nas drogas. Chegou não tendo o que comer, necessitando até de cesta básica. Não tendo condições para nada. E Deus deu uma guinada na vida da pessoa. Uma guinada. E aí? Aí agora ela tem paz, tem saúde, tem abundância. Está abençoado. O que ela faz? Se vira contra Deus. Como nós lemos aqui, ó. Vira as costas para Deus. Vira as costas para a fé. Agora dormir é melhor. Ora está frio. Ora está calor. Ora está chovendo. Ora eu estou cansado. Ah, eu tenho que ver o futebol. Eu tenho que ver a corrida. Tem a novela. Tem aquele filme. Tem o churrasco. Tem o aniversário. Tem uma festa. Tem um compromisso. Tem que tomar muitas condições. Tem que andar muitos quilômetros. Tem que vencer a distância. E eu não estou a fim de vencer. Então agora, a igreja é longe. É tudo difícil. Por quê? Porque agora tem paz. Agora tem paz. Mas tão logo voltavam a ter paz de novo. Mas tão logo voltavam a ter paz de novo. E de novo. Faziam o que tu reprovas. Viravam as costas para o Senhor. Agiam com teimosia. Com arrogância. Enfim. Essa palavra fala com você. Pensa aí. Mas você tem que pensar. Vamos pensar. Vamos. Deus está falando com você. Deus está falando com você, possivelmente. Será que você não é um desses? Que já foi tão abençoado e ao mesmo tempo tão ingrato, tão infiel. Virou as costas para Deus, virou as costas para a fé. Depois que você passou a ter paz, quando você estava vivendo uma situação difícil, não tinha distância, não tinha frio, não tinha calor. Eu vejo isso na igreja. Gente. Tem várias situações, mas olha essa. Quando a pessoa estava sem carro, ela vinha com quatro crianças, quatro, de ônibus. Depois que ela comprou o carro, Deus deu para ela o carro, aí começou a faltar. Aí os obreiros ligavam e diziam, ô dona fulana, por que a senhora não está vindo? Porque o carro quebrou. Quando ela não tinha carro, ela vinha com quatro crianças. Agora o carro quebrou. Não pode vir. Agora tem carro. Mas o carro quebrou. Então não dá. Se o carro quebrou, não dá para vir. Não dá para vir. Não dá para estar no templo. Não dá para buscar Deus. E aqueles? Olha, eu agradeço. Mas agora, sabe, eu já recebi a minha vitória. Agora eu vou para uma igreja mais perto, sabe? Eu vou lá perto de casa mesmo, porque aqui é muito longe. Eu vou voltar para a minha velha fé. Sabe? Ok. Só que aquela velha fé, aquele sistema, não era o mesmo que você fazia antes de vencer? Por que que ele não te deu vitória? Por quê? Vamos lembrar que havia uma multidão seguindo Jesus. Isaqueu não conseguia ver Jesus, porque ele era baixo. Sabe como é que ele manifestou a fé? Passou na frente, correu. Passou na frente da multidão, subiu numa árvore. Jesus o viu e foi na casa dele. Ele foi o único que fez diferente. Ele foi o único que fez diferente. E aí, se eu for o único que fez diferente. E aí, ele foi o único que fez diferente. Jesus o único que fez diferente. E aí, se eu for o único que fez diferente. E aí, você vem aqui.